E já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. No meio ao deserto, entendi que eu nasci pra Te adorar. No meio a tantas guerras, Deus fojou, adorador. Que não adora pelas glórias, que não adora por palácios, que não adora por ondas, não adora por aplausos. Mas adora porque adora ao Deus que é o dono da glória. Adora pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Adora se tiver o pão, mesmo se Ele lhe faltar. E mesmo se Ele tirar a vida, lá no céu vai te adorar. Eu vou te adorar, mesmo sem palavras. Eu vou te adorar, de joelhos. Eu vou te adorar, se eu chorar. Eu vou te adorar, como eu respirar. Eu vou te adorar, falando a verdade. Eu vou te adorar, vivendo em santidade. Eu vou te adorar, em oração. Eu vou te adorar, vivendo em comunhão. Eu vou te adorar, mesmo sem palavras. Eu vou te adorar, de joelhos. Eu vou te adorar, se eu chorar. Eu vou te adorar, como eu respirar. Eu vou te adorar, falando a verdade. Eu vou te adorar, vivendo em santidade. Eu vou te adorar, em oração. Eu vou te adorar, vivendo em comunhão. Eu vou te adorar, vivendo em você. Eu serei eternamente adorador. Eternamente adorador Eternamente adorador E eu serei Eternamente adorador Eternamente adorador Eternamente adorador Eternamente adorador Eternamente adorador Eternamente adorador Adorador Eu vou te adorar Mesmo sem palavras Eu vou te adorar De joelhos Eu vou te adorar Se eu chorar Eu vou te adorar No meu respirar Eu vou te adorar Falando a verdade Eu vou te adorar Viver em santidade Eu vou te adorar Em oração Eu vou te adorar Viver em comunhão Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Se eu chorar Eu vou te adorar 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 Eu vou te adorar